Lucas Colasso aqui e esse Stock Pills especial a gente vai fazer sobre fundos de crédito. Por que esses fundos caíram tanto? A gente viu um movimento desse parecido em 2019, voltou a aparecer agora e um desses fundos, inclusive, foi o Azequest Lute. Por isso, a gente trouxe o gestor da Azequest de crédito para explicar e dar uma aula para vocês o que está acontecendo. Aproveitem aí, um abraço. Olá, bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Laurence. Eu sou o gestor de crédito da Azequest, responsável pelos fundos da casa na gestão de crédito ou, mais especificamente, mais conhecido do grande público, que são os Azequest Lute e o Azequest Altro. O mercado de crédito, que é um mercado que você tem principalmente debêntures sendo negociadas, ele não difere muito dos outros mercados, não. Então, você tem ativos que são empresas, no caso do Lute e do Altro, são as principais empresas do Brasil, de altíssima qualidade, com muita resiliência para passar por essa crise, com muita liquidez, com muito caixa e um perfil de dívida muito bem estruturado ao longo do tempo. Então, o que a gente tem visto aqui, as pessoas se questionarem, baseado na experiência do dia a dia, do que aconteceu, se um shopping vai resistir ou não. E a gente gosta de usar muito o exemplo de um shopping em Guatemi, que tem mais de um bilhão de reais no caixa, tem menos de 100 milhões de reais para pagar de dívida em 2020. Em 2021, se eu não estou errado, ele tem mais ou menos uns 500 a 600 milhões. Então, só o caixa dele consegue pagar todas as dívidas e todas as despesas dele do dia a dia, supondo ele fechado. E o cenário é infinitamente menos drástico do que ele. Mas o que aconteceu, gente? Você teve uma crise, vindo pelo coronavírus e agravada pela questão do petróleo, onde os ativos de risco tiveram um preço muito violento de reprecificação para baixo. E nesse momento ocorreu um fenômeno, não só no Brasil, como no mundo, onde as pessoas foram, onde elas tinham pronta liquidez, passaram a mão no caixa para despesas recorrentes do dia a dia, porque esse dinheiro de pronta liquidez tem muito menos volatilidade, tem muito menos oscilação. Era um dinheiro que estava mais seguro, onde elas não tinham perdido, e passaram a mão no caixa. Seja para realocar em bolsa, como muita gente fez, comprar imobiliário, ou até mesmo para despesas do dia a dia. Na hora que isso aconteceu, você teve um fluxo de resgate muito grande em todos esses fundos que atendem pronta liquidez. E muitos desses fundos são compostos por debêntures que seguem o CDI, seguem os índices de debêntures, que por sua vez também são muito colados no CDI. E nesse momento, os gestores de A a Z, não tem exceção, tiveram que fazer venda dos ativos que tinham na carteira para que pudessem recompor o caixa do fundo e atender essas demandas. Foi um fluxo muito forte no início do mês. A primeira quinzena de março isso foi tão forte, tão forte, e para quem está no mercado há mais tempo, mesmo na crise de 2008 a gente não tinha visto nada parecido, que você fez uma disrupção dos preços no mercado de debêntures de uma tal magnitude que surpreendeu todo mundo. E você começou até a ter um represamento da liquidez. Quem tinha dinheiro não queria comprar nada e os gestores precisando vender. Então os preços começaram a ir em uma velocidade de queda tão forte que a própria autoridade monetária, o Banco Central, o Tesouro, tudo que o Conselho Monetário Nacional perceberam isso e viram que isso estava interferindo na política monetária. E que isso faz parte da política monetária nos agregados monetários. Quando isso aconteceu, o Banco Central veio tempestivamente, soltou uma série de medidas para regularizar o fluxo de dinheiro, porque não adianta o Banco Central tentar abaixar a taxa de juros. E ao mesmo tempo o custo de crédito no mercado secundário de debêntures sobe, que por sua vez quando uma empresa vai no banco e vai pedir dinheiro para um banco, o banco olha como é que está o preço no mercado secundário de debêntures para balizar, isso se tornou inviável, porque esses preços estavam muito altos, CDI mais 4. você tem um governo que reduz a Selic de CDI mais 4,25 para 3,75 para diminuir e o custo para a empresa aumenta 2, 3% no spread de crédito. Esse efeito não acontece. E a autoridade monetária despejou muito dinheiro da parte de política monetária, então o Banco Central fez um pacote para dar liquidez no crédito de 1,2 trilhões de reais. Para vocês terem noção, esse valor aí é aproximadamente quase todo o estoque de crédito das pessoas jurídicas no Brasil, sendo que desse valor 600 bilhões são para comprar carteira dos bancos, ou seja, o banco vende a carteira dele para o BC, não é para o Banco Central e pega dinheiro, ele não vende, ele faz um funding que a gente chama, e dentro desse valor também você tinha 91 bilhões de reais para se comprar debêntures. Isso permitiu com que os grandes bancos viessem no mercado secundário, provessem liquidez, dessem uma estabilização no preço, uma estabilização no preço ainda muito depreciado, fora do normal, e com isso provocando essa oscilação de cota. Autoridade monetária, como assim nós gestores percebemos, que ainda precisava fazer mais. E na sexta-feira passada, hoje é sexta, 3 de abril, o Banco Central fez uma PEC, que está sendo votada hoje na Câmara, em dois turnos, na PEC de guerra, ela foi incluída a proposta do Banco Central nessa PEC de guerra, para que o Banco Central tivesse poder de comprar debêntures e crédito privado das melhores empresas brasileiras diretamente no mercado. Nós não estamos inventando, nós estamos fazendo o que o FED já faz, e outros bancos centrais europeus já fazem desde 2008 no Quantitative Isen. Pessoal, isso é uma bazuca, porque na hora que você faz isso, você baixa o spread de crédito para níveis que correspondem ao risco de crédito da empresa, você baixa o custo do dinheiro e permite fazer o que acontece nessa crise, nesse momento, que é você ter um dinheiro a custo barato para as empresas, para as empresas produzirem, não demitirem e o Brasil poder ir para frente. Então, as pessoas, com isso tudo, a solução, isso é um fato concreto, não é um cenário, vocês estão muito acostumados a escutar, eu já estou falando cenário, cenário que eu trabalho, não, isso é um fato concreto que está sendo feito. E isso vai fazer com que essa cota dos fundos de renda fixa tenham ficado ruins, tendam a voltar num espaço de tempo razoável. Voltar, não é se a cota caiu 3, ela vai voltar 3 e subir mais 1, indo para mais 1. Aquela cota que está 3 vai melhorar para menos 2, você vai ter para menos 1, então você tem aí um preço que é mais condizente com o cenário, e com isso você tem aí um ganho na cota para os níveis atuais, e que isso vai fazer o quê? Com que a pessoa veja que o que está estampado hoje em dia na rentabilidade de um determinado fundo não condiz à realidade, foi uma coisa muito excepcional. Isso dito, o que a gente viu, teve muita pergunta, como é que está o risco de crédito das empresas de vocês? As empresas de crédito que a gente tem são as mesmas que eu já falei no início, são as principais do Brasil. Então nós estamos falando aqui de Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, nós estamos falando de Suzano, Klabin, Pão de Açúcar, empresas de primeiríssima, primeiríssima linha que são muito profissionais, têm muito caixa, conseguem pagar sua dívida por 1, 2 anos, e conseguem passar tempos difíceis. Então nessa parte a gente está bem tranquilo, do ponto de vista do crédito, e a gente sabe que o preço do ativo foi muito além do que reflete a realidade da sua carteira. Quem tiver dúvida, entre em contato aí com a turma do Stock Pills, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.